Olá, GSTC é um grupo só pra cantar, e você começa. Vamos lá. Oi, Mia, aqui me tens regresso, e suplicando te peço, A minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia, Eu deixei a chorar de alegria, Me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, Sei que essa gente falante, vai acorionizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, Partiu daqui tão contente, Porque razão Revolta Acontece, que a mulher que floriu o meu caminho, De ternura nem quis se carinho, Sendo a vida do meu coração. Compreendeu, E abraçou, me dizendo a sorrir. Meu amor, você pode partir, Não esqueça do seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes cascatas, Vá sonhar em novas serenatas, E abraçar seus amigos leais. Vá embora, Pois me resta o console e a alegria, De saber que depois da boemia, É de mim que você gosta mais. Valeu! Valeu!